O que é isso? Fique com a minha mãe Não, não... Não, não... Amor, tem convinte! Já gostaria de... Fiquei com o Fábio Fábio... Maria Isabel Vrei a gente que é meu nevastão? Da. A gente que é o nevastão? Ou a gente que é? A gente que é o nevastão aqui. A gente que é o nevastão aqui. Por favor, Pico. Por favor, por favor. Por favor. Da, eu vou lá, se bebeu, sigur, se é o paine. Estou a rama, se é o paine. Estou a rama? Estou a rugida? Estou a rama? Estou,ántesta é o paine apac asylum. Estou a rama? Estou a rama, estou a crama? Estou a rama. Estou a rama? Estou a rama? Estou a rama. Se não tem visto que absence ao final das horas ele estava voltá Nowak ele vê que é uma forma aqui